Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? E o nosso vídeo de hoje nós vamos descobrir aqui agora se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Traz energia dessa pessoa pra cá, tá? Pensa na pessoinha. Lembrando, opção 1 e opção 2 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. Opção 3 e opção 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Opção 1, Santa Catarina. Opção 2, Pai Oshos. Opção 3, Yansan. Opção 4, Pai Ogun. Você vai mentalizar a pessoa, tá? E vai trazer a energia dela pra cá. Lembrando, se não deu tempo de escolher, dê uma pausa no vídeo, tá? Para que você possa fazer a sua escolha com calma. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem ativado o sininho. Muita gente compartilhando os vídeos, muito obrigado por isso que vocês estão fazendo. E com isso o canal cresce e o canal crescendo quem ganha são vocês, tá? E tem uma promoção porque muita gente tá se beneficiando da promoção, por isso que a promoção continua. Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, principalmente na área amorosa, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Vamos prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Esse é o canal Enigma do Oriente, tá? Pra você que tá dando o seu like, pra você que tá compartilhando o vídeo, pra você que realmente gosta do canal, gratidão a vocês, tá bom? Tem gente aí que só quer benefícios, né? Vem no canal, não dá um like, não faz nada. E ainda fala mal, tu acredita? Mas ainda bem que é a menoria. Esse é o canal Enigma do Oriente. Enigma do Oriente, opção 1 da nossa querida Santa Catarina. Vamos ver, pessoal, opção 1. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, mentaliza a pessoa que você gosta. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Lembrando que a opção 1 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa aí, tá? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Vamos ver? Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou, tá? E aqui é o recado do Universo pra você. Vamos ver qual é o recado do Universo pra você. canal Enigma do Oriente, pra quem escolheu a opção 1, a opção da nossa querida Santa Catarina. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como pensou. Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Então, pessoal, pra você que escolheu a opção 1 da nossa querida Santa Catarina, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa pensou em você hoje como energia de planejamento, tá? Essa pessoa está planejando alguma coisa em relação a você. Aqui eu falo o seguinte. Essa pessoa hoje, ela está com mais compreensão das coisas e está mais equilibrada, tá bom? E ela está pensando, planejando alguma coisa referente a você. Por quê? Ela quer ter algum tipo de conversa pra te contar alguma coisa aonde ela deseja se defender ou argumentar alguma coisa, tá? Nessa conversa, eu sei que assim que vocês tiverem essa conversa, você, o consulente aí que está vendo essa tiragem, você vai ser beneficiada ou beneficiado com uma resolução de alguma situação que você vai ter sucesso, tá? Com isso eu vejo você alcançando o seu objetivo. Exatamente isso. Você vai ter uma conversa com essa pessoa aonde nessa conversa você vai ter alguma resolução de algum problema que vocês estão tendo. Se vocês estão separados, essa conversa vai ter uma resolução pra vocês ficarem juntos. Se vocês estão brigando, vai ter alguma resolução através dessa conversa. Por que isso? Porque a pessoa aqui, pra quem está separado, ela quer um reinício, ela quer uma reaproximação com você, tá? Com muito desejo, com muito amor. A pessoa realmente está com a visão diferente, é uma pessoa que está confiando na capacidade dela de resolver algum problema com você. Por quê? Tem muito desejo e essa pessoa ainda deseja ter compromisso com você, um compromisso com sucesso, tá? Eu vejo essa pessoa aqui com muita paixão referente a você. É uma pessoa que tem muita paixão, tem muito desejo, tá? E eu vejo ela realmente querendo saber tudo sobre você. Por quê? Tem muito apego. Essa pessoa tem muito apego, sente muito a sua falta e longe de você está carregando o mundo nas costas. Não está bem. Por isso, a necessidade dessa pessoa realmente ter uma mudança na vida dela, ter um novo ciclo, tá? Até porque vocês têm uma ligação muito forte e eu vejo essa pessoa muito determinada a mudar a situação atual de vocês. Ou seja, se vocês estão separados, o desejo dessa pessoa é trazer uma mudança para essa situação aqui. Se vocês estão juntos, mas estão brigando muito, essa pessoa deseja uma energia de mudança sobre essa situação. É uma pessoa que quer trazer uma estabilidade para você, ela quer ter uma reconciliação, e quer ter uma nova oportunidade com você. Por quê? Essa pessoa acredita na possibilidade de vocês terem uma resolução de um problema que afastam vocês de estarem juntos, tá? Muito legal aqui a opção número 1. Qual o recado do universo para você? Relacionamentos de vidas passadas. Vocês se conheceram antes. Olha que bacana. Fique otimista sobre sua vida amorosa. Pensamentos positivos trarão romance até você. O que essa pessoa está querendo te dizer, pessoal? O que o universo está querendo te dizer sobre essa pessoa? Essa pessoa hoje, ela já está planejando, tá? Ter uma conversa com você para que vocês possam ter uma resolução de algum problema, seja afastamento, seja briga, seja qualquer coisa. Ela quer conversar com você para tentar acertar essa situação. E isso ela está vibrando no pensamento no dia de hoje, tá? E o universo fala para você que vocês têm uma conexão de outras vidas, sim. E por isso que você não se desliga dessa pessoa e ela muito menos se desliga de você, tá? Bom, lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias. Impossível combinar com todo mundo. Por isso a importância de você fazer uma consulta particular. WhatsApp 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa Participe da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa Um beijo para todo mundo que está vendo esse vídeo Um beijo para as pessoas que estão compartilhando e que estão se inscrevendo no canal Opção 2 é a opção do nosso querido Pai Oxóssi Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Vamos ver se essa pessoa está pensando em você no dia de hoje Mentaliza a pessoa Traz energia dessa pessoa para cá E vamos juntos descobrir Se essa pessoa está pensando em você no dia de hoje Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Opção 2 do nosso querido Pai Oxóssi Se essa pessoa está pensando em você no dia de hoje E como ela está pensando Mentaliza a pessoa por favor Traz a energia dessa pessoa para cá Canal Enigma do Oriente Tá gostando? Então deixa o seu coraçãozinho vermelho aí Pra gente saber se você está gostando Você é uma pessoa do bem? Deixa o coraçãozinho aí Participa do canal Se você tem amor no seu coração Pra quem escolheu a opção 2 do nosso querido Pai Oxóssi Pessoal Vamos ver se essa pessoa está pensando em você no dia de hoje E como ela está pensando Mentaliza essa pessoa por favor Pra você que escolheu a opção 2 Se essa pessoa está pensando em você no dia de hoje Pessoal Essa pessoa pensa em você sim Ela está pensando em ter uma comunicação com você Ela está pensando realmente em falar com você te surpreender Ela está pensando em tomar uma decisão referente a você Vejo ela buscando coragem pra fazer isso E realmente ela vai fazer Por que que eu falo isso? Porque ela está procurando o melhor momento de fazer isso e não ter nenhum tipo de discussão Porque ela quer evitar ter discussão com você Por isso que essa pessoa se encontra parada Ela está tendo paciência pra usar a sabedoria no momento certo pra poder vir até você Ela está buscando ter sabedoria pra poder agir com você de uma forma onde vocês possam não brigar Ela deseja conversar com você pra tentar ter uma para tentar ter uma refazer uma estrutura com vocês novamente Eu vejo ela tomando uma atitude com rapidez em relação a você e com isso levando uma mensagem muito positiva até você É uma pessoa que está passando por cima de orgulho É uma pessoa que buscou o equilíbrio dela pra poder realmente acertar a energia dela Ela sabe que ela errou em alguma coisa Eu vejo essa pessoa querendo te controlar ou com mania de controle Uma pessoa que realmente acha que é o seu dono ou a sua dona E eu vejo essa pessoa passando por cima do ciúme dela e do orgulho pra vir até você Por que? Porque essa pessoa tem amor por você gosta de você só que é uma pessoa que não sabe como fazer pra acertar as coisas Mas o que eu posso te falar é que o melhor pra vocês dois é ele estar por vir É uma pessoa que hoje ela pensa tanto em você que ela chega a sugar a sua energia tem muito medo de te perder e tem um arrependimento por alguma coisa que ela possa ter te feito por alguma coisa que ela fez a você que fez você sofrer fez você ficar mal e essa pessoa tem um arrependimento muito grande disso porque tem amor a você Essa pessoa se encontra sozinha se encontra triste e a pessoa está se isolando porque ela está buscando o momento certo para poder agir Quem está separado vai ter uma grande virada essa pessoa vai vir até você Por que isso? Hoje essa pessoa vibra no racional sabe muito o que quer sabe a sua importância na vida dela e deseja agir para sim voltar para os seus caminhos É uma pessoa como eu falei está parada está dando tempo para ela mesmo para ela poder realmente refletir a vida dela a vida de vocês para que ela possa voltar para os seus caminhos Então esse momento de auto-reflexão é um momento muito importante onde essa pessoa está buscando um equilíbrio para realmente tomar uma direção na vida dela e poder seguir até você Por que? Aqui há desejo há amor e há uma vontade de ter novamente uma estrutura com você Para quem não está separado o desejo dessa pessoa é fortalecer ainda esse amor e passar por cima de alguns obstáculos que aparecem às vezes na vida de vocês Mas a pessoa está vibrando amor está vibrando consciência está vibrando uma vontade realmente de ter você de uma forma mais sólida de uma forma mais verdadeira A palavra correta é essa Qual o recado do universo para você referente a essa opção número 2 Muito em breve decida claramente o que você quer para vir até você O que isso quer dizer pessoal? A medida que você realmente sabe o que você quer você atrai para você A grande verdade é essa E aqui pede para você libertar-se e tomar o controle da sua vida libertar-se sair daquela falsa crença tirar os pensamentos negativos e acreditar mais nessa possibilidade É que nem eu vejo no vídeo às vezes eu vejo alguns comentários às pessoas Ah, duvido que volta será se nem você acredita é claro que a pessoa não vai voltar porque você já jogou para o universo a energia negativa entendeu? Então se você está fazendo isso há tempo de você se corrigir tá bom? Se você achou que essa tiragem não está combinando com a sua realidade ou não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular ou participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho especialidade na área amorosa tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Quero mandar alô para todo mundo que está se inscrevendo no canal todo mundo que tem compartilhado o vídeo e tem ativado o sininho né pessoal? Para você que é inscrito no canal Ah, o sino não me avisa sai do canal e se inscreve de novo tá? Que isso foi um bug que deu no YouTube aí e muita gente não está recebendo notificação Você se desescreve e escreve no canal que você vai receber de novo as notificações E agora a opção da poderosa Ian Sam pessoal Para quem nunca teve nada com essa pessoa vamos descobrir juntinhos aqui tá? Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou Traz a energia dessa pessoa para cá por favor Mentaliza essa pessoa e vamos descobrir através da Ian Sam se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como essa pessoa pensou tá bom? Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja pessoal Esse é o canal que mais cresce no YouTube o pessoal tá ficando doido vamos que vamos eita beleza será que essa pessoa pensou em você? Lembrando que a opção 3 são para pessoas que nunca tiveram nada tá bom? É uma amizade nova uma amizade antiga um futuro novo amor para você olha que coisa boa mentaliza a sua realidade foca na pessoa que você pensou aí traz a energia dessa pessoa para cá tá? e vamos lá para você que pensou numa pessoa aí trouxe ela para a mesa de jogo Igor essa pessoa pensou em mim no dia de hoje pessoal essa pessoa pensou assim em você pensou com uma energia que ela tem que escolher uma direção tá gente? essa pessoa sabe que tem que escolher uma direção se ela realmente quiser você na vida dela é uma pessoa que eu falo para você o seguinte você traz satisfação para essa pessoa você traz alegria você traz vontade de estar junto essa pessoa já tem uma paixão por você e eu vejo uma harmonia ainda maior entre vocês tá? é uma pessoa atenciosa é uma pessoa que gosta da forma que você se dedica a ela da forma que você traz atenção para ela e essa pessoa realmente posso te garantir que é um novo amor na sua vida tá? realmente a pessoa está encantada ou encantado com você a pessoa vê suas qualidades e ela nunca teve ninguém com tanta qualidade assim que tratasse ela de uma forma tão digna da forma que você trata ela você realmente ganhou essa pessoa com o seu jeitinho de ser tá? você para essa pessoa já representa uma pessoa especial você trouxe equilíbrio para a vida dessa pessoa você tem uma ligação uma sintonia muito grande tá? e eu vejo essa pessoa tomando algum tipo de decisão para realmente trazer uma segurança e uma estabilidade maior para vocês eu vejo uma harmonia muito grande entre vocês eu vejo uma unificação entre vocês e bons momentos a serem vividos entre você e essa pessoa tá bom? a pessoa está com muito desejo em relação a você logo logo vocês vão ter algum envolvimento para quem não teve só que muita gente aqui já teve algum ato com essa pessoa e vão ter outros outros e essa relação fica cada vez mais sólida tá bom? essa pessoa aqui é uma pessoa que estava querendo uma grande mudança na vida dela e você chegou trouxe essa mudança com isso oportunidades novas com essa pessoa você vai ter até vocês unificarem essa relação cada vez mais tá? muito forte essa opção número 3 aqui da nossa querida mãe Anção qual o recado do universo para essa situação? lua de mel e casamento gente envolvimento mais forte com essa pessoa essa pessoinha aqui não veio a passeio na sua vida tá? pode ser um grande amor ou pode ser também uma amizade colorida que cada vez vai ficar mais colorida mas para muitos aqui vai ter um elo fortíssimo cada vez maior lembrando não combinou com a sua realidade porque é uma tiragem para várias energias faça uma consulta particular ou participe da promoção de 5 perguntas o whatsapp está na mesa vamos para a opção número 4 dele poderoso poderoso pai ogum pessoal é pai ogum sabe tudo vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou você só tem que mentalizar na pessoa tá? trazer energia dela para que possamos juntos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje canal enigma do oriente Igor Silva de Niterói para o mundo é quero mandá-lo para todos os países todas as cidades todo mundo que tenha participado do canal fala para mim qual é o seu país qual é a sua cidade seu bairro mentaliza aí fala aí por favor e mentaliza essa pessoa vamos interagir pessoal deixe no comentário sugestões de temas e vamos que vamos canal enigma do oriente é o canal que mais cresce opção 4 opção do nosso querido pai Ogum para quem nunca teve nada com essa pessoa para quem nunca teve nada com essa pessoa mentaliza a pessoa mentaliza a pessoa mentaliza essa pessoa traz energia dela para cá vamos lá pessoal o canal enigma do oriente para quem escolheu a opção do nosso querido pai Ogum se mentalizou uma pessoa aí se mentalizou uma pessoa vamos descobrir aqui vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje canal enigma do oriente eu sou Igor Silva gente lembrando que é uma opção para quem nunca teve nada com essa pessoa essa pessoa que pensou em você no dia de hoje com certeza pessoa com uma energia de amor uma energia de realizações uma energia de uma nova etapa início de uma amizade colorida essa pessoa vai tomar uma atitude porque tem certeza que você é a pessoa que ela estava esperando na vida dela você traz para ela felicidade você traz para ela bons momentos e eu vejo você celebrando o amor com essa pessoa as de copas e dois de copas são as duas cartas que falam de amor também você e essa pessoa aqui vão ter uma história vocês vão ficar juntos essa pessoa sabe que você é a pessoa certa para ela com isso eu vejo esse ser humano tomando uma decisão muito forte em relação a você vejo aqui que essa pessoa quer ter momentos favoráveis com você você está no caminho de alcançar seus objetivos com essa pessoa e eu vejo você escolhendo um fruto muito forte com bastante felicidade e êxito você e essa pessoa estão ligados vocês estão ligados com muito desejo eu vejo muitas aventuras amorosas e você e essa pessoa estavam para se conhecer por isso que você não deu certo com ninguém nem essa pessoa porque vocês precisavam se conhecer eu vejo vocês ficando junto com rapidez essa situação vai se resolver com rapidez você vai ter essa pessoa com rapidez essa pessoa te deseja muito ela quer muito ser feliz e você hoje está no plano dessa pessoa para vocês serem felizes tá gente aqui não tem nem muito o que ler essa pessoa foi destinada pelo universo para a sua vida tá bom e ninguém tira tá bom aqui pede para você se libertar das suas crenças limitantes e essa situação envolve um relacionamento sério você estava esperando essa pessoa e essa pessoa estava te esperando tá bom gente ela pode ser casada ela pode ser o que for ela vai largar alguém para ficar com você e para quem essa pessoa não tem ninguém ela acabou de terminar com alguém e está livre leve e solta para você se gostou deixa o coraçãozinho para o canal um beijo